Ó, vai esquentar, vamos ter que parar E você não faça gambiarra porque você paga o preço Bom senhores, então soltamos no ano passado um vídeo sobre essa 850 CSI, que é minha E foi um vídeo sucesso, foi um vídeo sucessíssimo Foi um dos melhores vídeos do canal, diga-se de passagem, estou muito orgulhoso E eu falei naquele vídeo que este carro ele fica mais parado do que qualquer coisa E de fato, ele ficou o ano inteiro parado Mas aí eu decidi no final do ano passado, nós estamos em junho agora Eu estou falando de dezembro do ano passado, 6 meses atrás Eu resolvi fazer uma viagem que é uma espécie de peregrinação que eu faço todo final de ano Para a minha terra natal, para o Rio Grande do Sul Uma viagem de mais de mil quilômetros que eu já faço há muito tempo A mesma viagem que eu contei lá no vídeo da M5 Enfim, resolvi tirar o carro da garagem, parado todo esse tempo E aí, um dia antes da viagem, lógico O carro começou a vazar E mais, durante a viagem eu tive outros problemas Mas também eu tive várias perguntas A gente está falando de uma viagem de 2 mil quilômetros mais ou menos Quanto que um V12 de 1994 faz por litro em uma viagem dessas? Tudo isso e mais um pouco é o que eu vou contar para você Como é que foi essa última viagem desse carro que eu fiz há seis meses atrás Deu problemas Cheguei Encostei o carro Estou tirando ele da garagem seis meses depois para resolver Porque se eu não resolver, não vai sair Enfim, é isso que a gente vai fazer agora Porque ele está com os problemas agora Mas antes de começar esse vídeo Se inscreva no canal, ative as notificações Deixa a curtida E vem com a gente Bom, senhores Então é o seguinte Com exceção de uma lavagem que eu fiz Porque o carro estava imundo Fiz para guardar O carro está do jeito que estava lá Do jeito que eu cheguei do Rio Grande do Sul E vamos começar com o primeiro problema que deu antes da viagem Eu nem deveria ter viajado, na verdade Eu fiz uma opção na hora Eu explico melhor Eu vou tirar a peça e eu vou mostrar Era um vazamento no sistema de arrefecimento Um dia antes Eu com o carro carregado Eu fui dar uma volta com o carro um pouquinho mais longo E ele começou a esquentar Eu explico o porquê Bom Então antes de eu levantar o carro aqui Uma curiosidade da série 8 Que eu não falei no vídeo Eu devia ter falado Uma coisa que a gente na verdade esquece Que é Essas coisas aqui Aqui eu tenho uma capinha Eu não gosto de tirar porque está velho E às vezes quebra a travinha Mas Essa ainda está É A travinha ainda está boa Mas aqui Se você ver A gente tem uma rosca E a série 8 Quando Você tinha uma concessionária BMW Você estava homologado Para atender uma série 8 Você tinha que ter Uns Uma espécie de De suportes Que você parafusava Aqui Eles ficavam assim Parecia mais ou menos isso daqui Assim Só que é um Tipo um parafuso assim E você levantava a série 8 por aqui Para não pegar O carro ali por baixo Mas O carro também ali por baixo Tem os seus pontos de apoio Para levantar Eu não comprei isso Isso é totalmente desnecessário Só que foi Um pouco dessas coisas De carro de top de linha Que tem os negócios Que Os caras Vamos inventar um novo jeito De levantar o carro Não vamos Vamos criar uns Suportes Que o cara vem parafuso E aí O braço do elevador Vem mais para fora E você consegue Enfim Aqui a gente levanta Do jeito normal Mas eu não falei Nisso no vídeo Isso Uma das coisas Que eu devia ter falado Enfim Tem lá atrás também Vai ficar 4 4 sapatos Vamos levantar Porque Não Na verdade nem preciso levantar O problema está aqui em cima Agora que Está aqui Então o motor está lá O V12 A gente tem essa frente inteira Aqui Que é meio oca É um túnel de vento Isso Tem uns radiadores aqui E aqui a gente tem O radiador principal Do motor Certo? E aí Um dia antes da viagem Começou a vazar Então está aqui Um dia antes O carro começou a esquentar Aí eu olho Para baixo Do carro Aparecer algo Parecido com isso aqui Começou a aparecer Um fluido azul Ali E aí Eu descubro Que a caixa Do radiador lateral Que é essa peça De plástico aqui Que vai encaixado Na colmeia de alumínio Tinha um vazamento Por aqui E por onde Que vazava? Vazava Você vê Primeiro dá uma olhada No radiador Né? Ah C63 Aí Dá uma olhada No radiador O radiador é novo Na verdade Né? Colmeiazinha Na parte frontal Tá perfeita Ainda Tá com cor Mais prateada Né? Só que o problema Tá nessas partes De plástico Aqui BMW Arrefecimento De plástico É a receita Do terror No longo prazo Né? E aqui a gente Percebe isso Eu tenho Eu tenho essa caixa Lateral Na parte superior Aqui Da parte que vem A água mais Quente Vai Vamos dizer assim E aqui eu tenho Essa caixa Essa caixa Ela não precisava Ser desse tamanho Ela podia ser mais Assim ó Mais parecido Com esse final Que a gente tem aqui Só que o que acontece Alguns carros Tem a transmissão automática Não é o caso Desse carro Mas alguns carros Vem com transmissão automática E aí aqui Nesse lugar Eu tenho aqui ó Uma espécie de um Tampão de plástico Aqui E eu tenho um outro aqui Né? Aqui é onde vai O trocador de calor Do óleo Da transmissão Certo? Então eu tenho Uma mangueira de entrada Uma de saída Passa fluido hidráulico Da transmissão automática E aí aqui A gente tem a troca de calor Certo? Esse carro Por ser manual Ele possui a caixa Selada Mas a gente vê Que é o mesmo molde É um molde só Pro carro manual Ou pro radiador Do carro automático E aí os caras Ah é automático Aí eles vêm Terminam Fazem a usinagem Aqui dessa peça E adicionam lá O trocador de calor Aqui em cima Na verdade É só um tubo de alumínio Que passa por aqui dentro Serpenteando assim E foi aqui Que eu tive o problema Bem mais perto Eu explico Então percebe Isso daqui É feito Num molde Injetado O plástico é injetado Líquido Aí ele solidifica E aí a gente tem Um buraco Parecido com esse aqui Que tá tampado E um outro aqui Certo? E aí começou A brotar água Por essa parede Aqui Nessa região Mas pela parede Que a gente tem aqui Por esse ressalto Assim começou A brotar água Começou a minar água Daqui Como se fosse Uma microtrinca Uma pequena trinquinha E aí começou Aí o sistema Não pressuriza Aí o carro esquenta Enfim Aqui Lógico E se você passar O dedo aqui Por baixo Não dá pra ver Nada Aqui Eu não consigo sentir Nada Mas a água Minava por aqui Enfim E aí você vê Aqui A gente tem Aqui o que a gente Chama de cola De titânio Ou vulga Gambiarra Eu explico melhor Porque isso daqui Não é normal Não Foi eu que fiz E aí Tava eu e o Luiz Aqui A oficina já tava Fechada Tinha dado a volta No carro O carro esquentou Eu falei Luiz Tá vazando pela caixa Vamos fazer o seguinte Vamos tirar esse radiador E vamos fazer Uma solda plástica Pega o ferrinho De O outro ferrinho Não que a gente usa De estanho Mas pega o mesmo ferrinho E vamos Vamos tentar Remover essa trinca Vamos preencher Essa trinca Com mais plástico Aí você pega Uma Uma cinta Hellerman ali Tenta preencher E por cima ainda Vamos botar A nossa cola titânio A gente brinca aqui Na verdade É o vulgo nome De um epóxi Que a gente utiliza Que é muito bom Na verdade Esse epóxi É bom Até pra unir Peças de metais É um epóxi bom Certo E aí você vai dizer Nossa Guilherme Você tá fazendo isso Numa série 8 V12 Tá fazendo uma gambiarra De mestre Eu falei Tô Tô Olha o Júlio rindo aqui Tava fazendo uma bela cagada Tá Mas porque eu tava com raiva Na verdade E vale dizer aqui Se você vier com a sua 850 Aqui com o radiador vazando E pedir pra eu fazer isso Aqui no seu carro A Vanguard não vai fazer Pra você Isso daqui é É Contra os princípios De solução de problemas Que nós temos aqui Mas A oficina é minha E o carro também Então eu faço o que eu quiser A verdade é essa E eu assumi um risco aqui Eu tava com a família inteira Esposo e cachorro Eu tinha 2 mil quilômetros De distância pra frente E eu Quis testar uma teoria Quis testar a prova Então o que eu fiz à noite E eu não contei isso pra ninguém Só o Luiz sabia O que eu fiz à noite A gente preencheu Certo Eu botei mais plástico aqui Tentei vedar Por cima ainda eu fui Passei o epóxi Botei aqui a Araldite A vulgar cola titânio E falei Cara Vou tentar Conheço a estrada Sei os pontos Aí eu dei uma volta No mesmo dia Testei com pressão Joguei 2 bar de pressão Que o dobro Do que o sistema Trabalha Geralmente E fechou Não vazou Eu falei Tá Segurou agora Né E aí Eu Vou fazer Etapas Então Todo Eu vou abastecer Vou parar Mais vezes Minha primeira parada Já era em registro Não precisa parar Ali O carro tem um tanque De 90 litros Dá pra Dá pra ir longe Com esse tanque Eu vou contar ainda mais Dessa parte do consumo Mais pro final do vídeo Mas Vou parar E vou observar Porque eu consigo olhar Isso aqui Eu abro o capô Dou uma espiada Passo a mão Tá seco Vou pro próximo posto E assim Suscetivamente Até os 2 mil quilômetros Serem completados Esse era o plano Né E Foi um risco Assumido Eu que fiz o reparo Eu que sei os problemas Que podem dar Eu sei resolver na hora Seja onde eu estiver Conheço a estrada Não tem muitos problemas Eu assumi esse risco Mas vale ressaltar aqui Isso aqui É É gambiarra Das boas Assim É um negócio Raiz E eu fui Eu fui Eu Eu Registro Joinville Não tava vazando Aí eu parei Um pouquinho depois De Florianópolis Ali perto de Garopaba Tudo bem Não tava vazando E aí Cheguei no destino Cheguei lá no Rio Grande do Sul Não vazou E aí Eu simplesmente Esqueci Falei Ah Segurou mil Dura mais mil Certo? Errado Já conto essa história Daqui a pouco Como é que a gente vai resolver Na verdade eu vou ver se eu consigo Trocar a caixa Se eu acho uma equivalente Se eu mando fazer Ou tem que Encomendar um radiador novo Mas aí depois Eu na volta Vinha dirigindo o carro Né Lembrando A gente tá falando de uma série 8 Né Um carro Um grande turismo Um carro para Grandes distâncias Então eu tava lá Mais ou menos nessa posição mesmo Dirigindo E aí de repente Conforme eu ia andando O volante Ia Desalinhando Né Na verdade eu percebo Uma hora que o volante Tá meio que desalinhado Eu tô Dirigindo o carro Já mais assim E Aqui a gente percebe O quão mal acostumado A gente tá Com Com as coisas mais modernas Com sistemas novos Que vêm nos carros E pra ajudar Justamente nesse cenário Esse carro O carro de 1900 e pouco Ele tinha Um opcional De um sistema De monitoramento De pressão De pneus Né Mas Foi só um protótipo Não chegou a ser lançado Nesse carro Assim como um monte De outras coisas Que foi protótipo Na série 8 Mas não lançaram Por exemplo os xenons Enfim Aí eu tava dirigindo E aí o carro Começa a puxar pra esquerda Aí eu E eu não tinha pegado Nenhum buraco Eu tava ainda Com a imaginação Puxa Será que eu peguei Algum buraco E desalinhou A suspensão Ou começou a criar Uma folga Na uma bucha Depois que passa tudo E você olha pra trás E você fala Porra lógico Né Deve ter um dos pneus Perdendo pressão Né E foi exatamente O que aconteceu No meio da viagem Ainda a luz do HK Sim Porque ele percebe Essa tendência do carro O HK é o eixo traseiro Tá O estressamento do eixo traseiro Ele monitora um monte de coisa Ângulo de direção Velocidade de rotação Das rodas E aí Eu Chego no posto Já com a ideia De Puxa Talvez seja pneu Quando eu chego no posto A primeira coisa Que o frentista fala Eu falei Puxa Eu não acredito Então você percebe aqui O problema Eu tinha um problema Na roda traseira direita O pneu tava basicamente No chão Aí E eu já estava na volta E eu estava em Joinville Novamente Ou seja Faltavam uns Seiscentos quilômetros Ao menos Uns quinhentos quilômetros Pra chegar em São Paulo Né E eu tava com o pneu No chão E aí Eu me lembrei Naquela época Puts Como é que tá o estepe Desse carro Eu não olho Há Anos E aí Graças a Deus Né Eu tava com O estepe Que eu tinha rodado Esse é o mesmo estepe Pirelli Que capotou na M5 Na verdade Esse aqui Era o estepe da M5 Eu troquei as rodas E Esse é o pneu Que eu tinha trocado lá Na época Bom O pneu de 2009 A fabricação dele E Bom Ele segurava a pressão Né Ainda bem E Enfim Achei uma borracharia Consegui Sacar as rodas Com o macaquinho Tirei Troquei Hum E aí Eu volto pra aquela Pergunta que eu fiz na M5 Puts Estepe é de 2009 Como é que tá o restante Dos pneus desse carro Bom Primeiro dá uma olhada O que que aconteceu Com o pneu Do carro E eu cheguei no posto Assim Com o pneu basicamente No chão Destruiu Perda total Desprendeu aqui O butil Acho que tá Tudo solto Aqui Os arames estão Basicamente Estão navalhas Toma cuidado Que você encostar a mão Isso aqui é mais afiado Que um alfinete Coisas que chamam a atenção Nesse pneu Primeiro a medida É um 285 Que a gente tem aqui 285-35 E é um pneu Com perfil super baixo E aí você vê Esse pneu Ele roda Basicamente Sem pressão Ele não é Ram flat Tava rodando No arame E tudo que eu senti Foi o carro No finalzinho Eu tava começando Sentir algo raspando Mas O sintoma Era um carro Com uma tendência Direcional Que eu tava só Compensando no volante Te chama muito a atenção Ou a suspensão É muito boa Ou o piloto É muito ruim Um dos dois Ou talvez um pouco Dos dois Mas chama a atenção A estabilidade Desse carro E demos sorte Também Que o pneu Aquele Segurou mesmo E A gente tá falando Aqui de um pneu Não tá velho não Não Tá velho sim Pneu de 2000 Pneu de mais de 10 anos Aí o suco Também tá bom Com exceção Dessa parte Que comeu dentro O pneu de BMW Aqui eu deixo O câmbio bem Bem afastado Assim Sempre come mais aqui Mas eu acho Que pelo fato De ele ter rodado Murcho A gente percebe Esse desgaste Todo cônico Enfim Esse aqui é de 2011 Esse daqui É de 2014 Tô chegando Nos 10 anos Quer saber Vamos Vamos resolver Resolver isso aqui Vai Bom Vamos lá Pneustore.com.br 245 E 285 Cupom Nada Mal Pra ganhar um belíssimo desconto Põe o CEP E Parece mágica Isso 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 Não Quem trabalha com logística no Brasil Sabe como é que é Mas Mas em resumo O pessoal da Pneustore Mandou pra gente lá 4 Novos 285 245 E vamos aproveitar Que eu preciso mostrar A roda traseira Essa daqui Porque na verdade Esse 285 Ele Ele Cabe Mas tem que dar Uma forçadinha Pra entrar Vamos dar uma olhada Como é que tá a roda Bom A dúvida é Por que que o pneu estourou Melhor Perdeu pressão Eu tenho uma Uma hipótese A roda Ela Tá boa Não acho que Tenham trincas Isso é muito comum De carro com Aro grande Carro velho De aro grande O pessoal Costuma botar Costuma tornear A roda Deixa ela mais fina E acaba ficando Mais propensa Pra trinca Eu já explico O que eu tô fazendo Se você Sabe montar pneu Você deve estar me perguntando Por que que você Tá fazendo isso aqui É que esse pneu Ele entra muito apertado Nessa roda E aí depois Pra talonar Isso aqui Também é outra coisa Difícil Mas ele vai conseguir E As rodas Ficam muito finas E acabam tendo trincas E aí Geralmente a trinca É o ponto do vazamento Mais comum Mas eu acho Vou falar Ó Rodeminha Tá meio machucadinha Isso aqui é pra Ajudar a entrar Eu acho que o vazamento Foi por aqui Ó Pela válvula Eu vou acabar Trocando Enfim Um dos pontos Mais comuns É a válvula velha Ou vaza pela borracha Ou pela própria válvula Por isso que sempre Que você trocar o pneu Você troca a válvula Também Essa daqui Até que Não tá ruim não Visualmente falando Mas pra garantir Pneu hoje é um negócio Caríssimo A válvula custa Frações De um pneu novo Então vamos Fazer a substituição E aí eu tenho Uma capinha cromada Deixa o negócio Mais elegante Preciso botar agora Que eu vou Enfim Vamos lá Então O 285 Na verdade Ele não é uma medida Pra essa tala Dessa roda aqui Que é por volta De 10 polegadas Né É difícil Primeiro Fazer o pneu entrar Geralmente ele Fica sobrando aqui Na parte de baixo Depois talonar É uma desgraça O pneu Ele não dobra Bom Se você quiser Entender um pouquinho mais Tudo que envolve Eu já fiz um vídeo aqui Explicando tudo que envolve Na troca de pneus Todas as dúvidas Todos os mitos Todos os Empurrômetros Que você vê aí No mercado hoje A gente tenta esclarecer Nesse outro vídeo Que eu vou deixar aqui Pra você Acessar E dar uma olhada O pneu é feito na Hungria Pelo desenho Eu já sei que Esse aqui é o lado de cima Mas A gente Precisa Ter certeza Vem filho Vem Agora vem A parte complicada Por que O pneu Ele pega na máquina Aqui embaixo Porque o pneu Não é do tamanho Certo dessa roda Vamos tentar Provavelmente Vou precisar de ajuda Aqui Então Que nem eu falei Esse pneu Se você vê Ele fica maior Que a própria roda Quando ela está montada Aqui Isso porque tem uma diferença Na entrada Da Da concavidade Da roda Eu vou tentar Se eu não me engano Eu acho que a última vez Que eu montei Isso aqui foi Ao contrário Vamos tentar Do outro lado Que eu acho Que vai dar mais certo Agora preciso tirar Ele daqui de novo Isso Foi Agora vai Essa roda Ela não é padrão Ela teve a tala modificada Teve a tala aumentada E aí A A A A concavidade Do talão Está mais Para cá Só que eu não consigo Eu tenho que dobrar o pneu Eu tenho que fazer assim Com o pneu Amassar ele Para que o talão Que está mais ou menos Aqui Consiga encontrar A cavidade Que está mais para fundo Então Eu acabo espremendo O pneu Para montar Quem mandou modificar As coisas Mas fica mais bonito Fica mais bonito Você olha por trás Assim Dois biscoitão Assim Agora vem a outra parte Que é difícil Que é fazer o talão Assentar Aqui Vamos lá Lá vai Ia Só Sem graça A gente dá uns estalos Bom para assustar o cliente Vamos ver como é que está atrás Era mais difícil assentar esse talão Do que montar o pneu Mas demos sorte agora Agora quanto que eu ponho aqui 42 Se não me engano Perceba como A roda O pneu Ele Ele sai Como se fosse um muffin A roda é a forminha E o pneu Ele Ele não é Não é para essa roda O máximo que a gente poderia montar aqui Oficialmente Nessa tala Seria um 275 Uma outra curiosidade Nesse pneu 285 No aro 18 É muito difícil de encontrar Né Esse daqui Ele é um pneu MO Mercedes Original Não é nem de BMW Faz muita diferença Isso na prática Né Principalmente para carro mais velho Que nem existia isso aqui na época Talvez só a McLaren F1 Tinha um pneu Só feito para ela Né Não Outros carros tinham Mas eram tudo super carros 850 não era um caso Mas Putz Como evoluiu A tecnologia E É E mais 4 para trocar E o DOT Aqui A gente já está falando Do DOT Desse ano 22 Na verdade Finalzinho de 22 Vai durar mais 10 anos Olha o efeito muffin Aqui Para ele ficar para fora Parte de dentro também Hã Péssimo para handling Em autódromo Na verdade Você não quer o pneu Muito grosso Muito para fora Você quer o pneu Ele mais Para dentro Aí você tem um controle Melhor A banda não fica assim Mas aqui Mas aqui A gente não vai no autódromo com 850 Bom Trocar mais 4 E eu vou continuar o vídeo Porque eu ainda não terminei O problema do radiador Bom Então vamos lá Que na verdade Eu fiquei devendo Para vocês A volta Na 850 Naquele vídeo Vamos falar do restante Dessa viagem Também Só que a primeira coisa Que Cara O carro está Outro 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 carro Outra tocada Com os pneus novos É meio óbvio isso Mas cara Nossa senhora Como esse carro É delicioso E como eu já estava Andando com os pneus Bem ressecados Dava para ver Que a banda Estava boa Mas Cara Como transformou Os carros Estou com a mesma marca Mas lá na frente Eu estou com Um Sport 5 E atrás Com aquela medida Ingrata Eu estou com O Pilot Sport 3 A única que tem E quando tem Mas cara Os 4 são novos E Nossa Transformou o carro Transformou o carro Vamos botar ele agora Na rodovia Que é o lugar dele E vamos continuar A falar um pouquinho Mais da viagem Vamos falar Uma das Curiosidades Quanto de média Esse carro fez De gasolina Média de óleo Por quilômetro Entre outras coisas Bora lá Depois desse trânsito Aqui Ok Chegamos No Na Autobahn O nosso equivalente Da Autobahn Diga-se de passagem Uma das melhores rodovias Que eu já Andei E Mundialmente falando Mas Esse é o cenário Esse é o Esse é o terreno Esse é o habitat natural Da série 8 Da 850 E aí já vamos falar disso Por Eu não posso falar A palavra Por Nossa Um V12 De 380 declarados Na época Cavalos Um câmbio manual Nosso carro deve andar Demais Quantos por hora Dá Não sei Nunca testei isso Não me interessa Informação inútil Mas o carro Pesa demais E É por volta Ali dos seus 50 e pouco Kilograma força O que no seu conjunto Dá um carro Que ele é Esperto de retomada Então eu estou aqui Terceira marcha Piso Tem torque Certo? E começou a vazar de novo Do reparo O reparo não ficou bom Putz Vai esquentar Que merda Foi quando eu pisei Pera aí Vamos lá Vamos Vamos cuidar Da situação Já desliguei A ar-condicionado Ventilação Deixa eu desligar Botar só a ventilação Aqui Saiu um pouco De água Ali do Tá vendo? Eu ia falar Disso mais pra frente Mas Que o reparo Ainda o reparo Que a gente fez Que eu troquei A caixa aqui Do radiador Ele é temporário Eu vou ter que pultar Cara Putz Tá merda O retorno Tá longe Bora Ok O que eu ia falar É que o reparo Que eu tinha feito Inicialmente Eu vinha monitorando O carro Em relação a vazamento E até eu chegar No Rio Grande do Sul Mil quilômetros O carro não vazou Eu sabia o local Onde vazava Todo posto Eu parava Olhava E ele não vazava E aí chegando lá Eu dei uma relaxada Falei A mesma coisa Que eu já falei Aí no vídeo Fez mil Faz mais mil Certo? Errado Aí eu tava Na volta Já tinha esquecido Do problema Do radiador Tinha acabado De passar Pelo problema Ó Vai esquentar Vamos ter que parar Uh rapaz Vamos ver lá na frente É O reparo da caixa Não ficou bom Tá vazando Pelo lateral Bom Esse radiador Aqui Que nem eu disse Não tem no país Então eu Encomendei um novo Um mês Pra chegar Mas eu tava Precisando de vídeo Aí eu falei Ah Vamos fazer um reparo Na caixa Vai ficar Menos pior Do que tava No outro Mas Não durou muito Paciência Vamos ter que chamar O guincho agora Acho que eu acabei De explicar O porquê Que a gente Não faz reparo Em certas coisas Né Tá explicado Acho que Exemplo melhor Que esse Não existe Né Enfim Vamos ter que esperar O radiador Chegar aqui Desse carro Informações Importantes Que eu ia falar Conforme eu tava Dirigindo a série 8 E agora Não vai ser mais possível Coisas são interessantes Na série 8 O tanque É de 90 litros Na verdade Põe até mais Se você chegar Na reserva E botar Passa do 96 Ali E Isso é muito bom Pra longas distâncias Significa que você Tem que parar menos E aí você pode Você tem mais liberdade Né Esse carro Ele exige Uma gasolina De um pouquinho Mais de octanagem E o que eu usei Nessa viagem E de volta Foram todas As premiums Nenhuma específica De uma marca Mas Petrobras Ipiranga Shell Foram as que eu usei Todas as premiums Desses caras A que mais vale Custo-benefício Hoje É a da Shell No caso Desse carro Certo Esse carro Ele exige 98 ROM Que é A Shell Nitro Mais São gasolinas Que tem mais octanagem São melhores Mas o carro Não utiliza Essa octanagem extra Na verdade A calibração Desse carro Que tá original Eu não mexia Aquelas depronzinhas Antiga Pacas A programação Desse carro Não utiliza Essa octanagem extra Que a gente encontra Nessas gasolinas Top Então é literalmente Você queimar dinheiro Em forma de gasolina Botar pó de um Nesse carro Enfim Olha os caras De bicicleta Lá passando E a gente parado De V12 Pelo menos O banco é confortável Foi isso que eu fui E volta Aí a gente cai Na primeira coisa Do consumo Do V12 Aqui A gente tá falando De um carro Da década De 90 O primeiro carro Com acelerador Eletrônico E a gente não tinha Aquela aceleração Por ponto Que a gente vai encontrar Um pouquinho depois Alguns anos depois Em centrais mais novas Depois que a gente sai Da Motronic E da Bosch Aqui é o seguinte Você pisa no acelerador A borboleta abre Ao mesmo tempo Pisou A borboleta lá As duas Estão abrindo E isso significa Que o carro Ele não utiliza Do ponto Como estratégia De aumento De torque Ele utiliza Só Ar E toda vez Que entra mais ar Dentro do motor Você tem que Injetar mais combustível Isso significa Que o consumo É péssimo Mas não tão péssimo Como você imagina Tá Na Ida Eu fiz Por volta De 19.2 litros Por 100 km É a informação Que o computador De bordo Desse carro Informa Que é uma informação Europeia E a gente Tá acostumado Por volta De se Traduzindo 5 Convertendo Na verdade 5.2 litros Na ida E foi uma ida Boa Numa boa Média Ali Costei a média Por volta De 100 km Por hora Em 1000 km O que é uma boa média Não peguei chuva Não peguei trânsito Né Essa viagem Ela tem trechos Muito interessantes São 3 trechos De serra Dois em São Paulo São Paulo Curitiba E descendo de Curitiba E depois Mais um trecho Muito bom Depois de Laguna Onde a BR-101 São retas Assim Termináveis Tem pouco trânsito Também Então eu consegui Fazer essa média Na volta Eu não fiz Tão bem Assim Primeiro que eu tive O problema Do pneu E depois Que choveu E aí eu vou contar O problema Que eu tive Do radiador Enfim Aí eu tava Voltando Tava chegando Em registro Ou seja Já tinha rodado 90% da viagem Faltava mais Uns 200 300 km Ali E aí eu paro Pra abastecer E eu vejo Ao redor Do farol Que é vazado A gente tem Aquele recorte No capô Do farol Um esbranquiçado Bem do lado Onde tem o reparo E aí eu lembrei De novo Putz Acho Que o reparo Não segurou O primeiro reparo Que eu fiz Com Durepox E solda plástica Só que eu já tava Em registro E aí eu tinha Uma serra Pra enfrentar Com chuva Família Dentro do carro E eu vim monitorando Vim Vim basicamente De terceira Baixa carga Com alta velocidade No embalo Bem que tava Seguindo serra Mas Tentei Manter o carro Mais constante possível Mais liso possível Dar o menos carga possível Pra não acontecer Exatamente o que aconteceu Agora Você viu Quando eu dou carga Existe uma pressão extra E aí qualquer Falha ali no sistema Do arrefecimento Acaba aparecendo Ficando maior E aí Consegui chegar em São Paulo Cheguei em São Paulo Com uma média de 80 Mas uma média de consumo De combustível melhor 5.4 litros O que tá bom Vai pra um carro Dessas dimensões Para esse tipo De viagem Nessa época Um V12 Um V12 De sedã Pra ser De manutenção rápida Um V12 De série 7 Não um V12 De Ferrari Esportivo Enfim 5.5 Tá fazendo 5 por litro Na estrada Na cidade não faz isso Faz 3 Se muda Mas esse carro Eu só tô usando Em estrada Depois Consumo de óleo Esse carro também Consome óleo BMWs dessa época Sempre consumiram óleo E a gente tá aqui Num consumo Um pouco mais Do que o normal Certo? O normal O mínimo Ou melhor O máximo aceitável Uma BMW Dessa época É por volta De um litro A cada mil quilômetros Ela consumiu Um pouquinho mais Um litro E alguma coisa Não chegou Num litro e meio Mas mais ou menos Nessa média Vai 1.300 Seria o ponto médio E Esse carro Utiliza Viscosidade 50 E aqui Eu tô utilizando O 300V Já há muito tempo Tá? Já utilizo o 300V Aqui Desde que eu fiz Aquela restauração parcial Nesse motor E quando eu fiz A restauração parcial Isso há mais de 10 anos Atrás Os retentores Que eu utilizei Nesse carro Não estavam assim Exatamente novos Eram novos Mas já eram novos De prateleira De algum tempo E Numa manutenção Que eu acabei de fazer Agora aqui Pra tirar uma entrada De ar desse carro Deu pra ver Que na admissão Tá pingando Pela haste da vaula Ou seja O retentor ressecou De novo E ali dá um vazamento E não é só ali Na exaustão também Isso aumenta um pouquinho O consumo Tem que fazer isso aí De novo Tirar os coletores Tirar as tampas Dá pra fazer no lugar Sem tirar o cabeçote Mas É um trampo desgraçado Mas enfim Aí tem esse consumo extra Aí o porta-mala é grande Levei lá Duas latas De 300 E dá 4 litros E Cheguei a abrir a segunda Pra dar o restinho Quando eu tava Basicamente Voltando Né Distância total É uma viagem De uns 2 mil quilômetros Fiz em um dia Cheguei de tarde No primeiro dia Cheguei à noite Às umas 8 horas Mais ou menos Na volta E é isso Acho que mostra Um pouquinho Do que eu Eu ia mostrar O carro Na verdade Eu ia falar Do carro Do comportamento De como ele tá Macio Delicioso Ia falar Da ressonância natural De E31 E32 E E34 Na verdade Eu ia até testar Agora com esses pneus Novos Mas não vai dar Pra fazer Não vai ser hoje Que eu vou fazer isso Porque Eu Não me ouvi Né Eu tenho que ouvir Os meus conselhos Que falar que Gambiarra Não presta Tem que ser radiador novo Nesse caso Era pra ser um radiador novo Eu fui teimoso Mas também Porque eu precisava Gravar esse vídeo Pra vocês E tá aí Tô pagando o preço Tem que esperar Alguém chegar Esperar o radiador Enfim Sei nem se dá Pra completar Água ali Nem dá pra ver Tem que desmontar Tudo ali Na região Pra ver Como é que tá Como é que tá O acesso Ali Se dá pra completar Então eu acho Que é isso Senhores Um vídeo Real Sem Roteiro Sem planejamento Ia ser um pouquinho Freestyle Mais freestyle Que isso Não tem Certo? Esse ainda Não é o final Da saga Desse carro Diga-se de passagem Eu ainda preciso Fazer alguns serviços Aqui no banco Que o ajuste elétrico Do banco De altura Primeiro que ele tá Sem lubrificação E também o ajuste De altura Não funciona Ele torce E é um problema Crônico Dia 31 Né? E Depois a cortina Lá atrás Também tá quebrada Problema crônico Dia 31 E tem uma parte Ali de revisão Dos faróis Do sistema De xenon Desse carro Que merece Uma reatenção Então Eu vou Fazer tudo isso Num outro vídeo Ainda Sei lá Radiador novo Talvez Mas não vai ser nesse Vai ser no outro Se inscreva aí Ativa as notificações Se quiser saber mais Da história Dessa série 8 Rara Isso é um carro raro Tem muita história Pra contar E não esquece Da curtida Pra ajudar a gente A postar esses vídeos Pra vocês aí Aqui no canal Esse vídeo fica por aqui Eu sou o Guilherme E você não faça gambiarra Porque você paga o preço Eu sou o Guilherme E você não faça Eu sou o Guilherme Transcrição e Legendas Pedro Negri